As Forças Armadas fizeram uma demonstração de artilharia antiaérea no campo de instrução localizado na cidade de Goiana de Formosa. O treinamento faz parte da preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. O alcance para o alvo é de 24 quilômetros. Organizada pelas Forças Armadas, a apresentação da artilharia antiaérea foi feita dentro de uma base militar no interior de Goiás, a cerca de 25 quilômetros do centro do município de Formosa. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, acompanhou a demonstração com alguns dos equipamentos que serão usados na segurança dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. O ministro comparou o esquema da segurança das Olimpíadas com o que foi feito durante a Copa do Mundo e afirmou que o país está preparado para o evento. Eu até considero que nós dessa vez vamos ter um grau de facilidade maior porque na Copa eu tive que trabalhar com 12 pontos de preocupação. Eu aqui vou trabalhar basicamente com um grande campo de preocupação que é o próprio Rio de Janeiro, onde estão concentrados a ampla maioria dos atletas e a ampla maioria das competições. De 2014 a 2016, o governo federal vai investir 580 milhões de reais em defesa cibernética, modernização de sistemas e aquisição de equipamentos para prevenção a incidentes químicos, biológicos, nucleares e radiológicos. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas vão mobilizar 38 mil militares para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O comandante do Exército, General Vilas Boas, detalha as atividades das Forças de Segurança. O planejamento está pronto e nós entramos numa fase agora de refinamento dos planejamentos, de treinamento das equipes, vamos empregar quatro brigadas, e mais atividades específicas como o contra-terror, a aviação. O comandante do Exército, General Vilas Boas